Queda livre, estamos aqui na Queda Livre paraquedismo. Vamos soltar paraquedas. Opa, Israel! Opa, Israel veio fazer uma salvação. O segundo. Quer fazer o carrinho? Nem precisa. Vamos nessa, foi o equipamento embora. O cara sabe tudo. Tem mais alguém para soltar contigo? Ana Paula. E aí, Ana Paula, tudo bem? E a minha esposa? Sua esposa? Vamos fazer uma foto junto aqui. E aí, esposa, tudo bem? Fica do lado dela lá. Como é seu nome? Aline. Tudo bem, Aline? O seu é o primeiro? Segundo também. Casal unido, sempre em Salto Unido. Ah, Wolverine! Valeu, gente! Vamos pôr esse casal para voar, para voar. ! De�ip de cartão. E aí, garoto? Vamo que vá, amanhã! Vamo que vá amor! Aí velho! Valeu! Valeu! E aí, vamos pilotar isso aí? Opa! Segura! Ah, caraca, Citi! Esse fruto só é louco, velho! Caralho! Tamo chegando, tamo chegando! Gostou? Oh, show de bola aí! Loucão o Joe aqui, hein? Aqui na queda livre! Chapada aí, Thiago, um abraço! Saltão maravilhoso! Parabéns, cara! Valeu, moleque! Vamos ver a esposa se mandou bem lá! Vamos encontrar com ela daqui a pouco! É nóis! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!